Olá, tudo bem? Vamos falar sobre jurisdição? Então vamos. Quando a gente fala em jurisdição, nós temos duas formas aí para pensar, para falar em jurisdição. Nós temos a tradicional jurisdição contenciosa e nós temos também a jurisdição voluntária. Jurisdição contenciosa é a jurisdição propriamente dita, é a clássica, né? É a função jurisdicional desempenhada pelo Estado. Diante tantas funções, o Estado também tem a sua função jurisdicional para pacificar, realizar, melhor dizendo, a composição de litígios que envolvem necessariamente um conflito de interesses. Então eu só falo em jurisdição contenciosa porque tem conflito, tem litígio, tem parte. Já a jurisdição voluntária é uma jurisdição excepcional e aí vai provocar diversas discussões doutrinárias, só você observar lá, sobre a sua natureza. A jurisdição voluntária tem natureza jurisdicional ou tem natureza administrativa? Ela não tem partes, ela tem interessados, não tem conflito e por aí vai. Então essas discussões, elas são interessantíssimas, então isso deixa para você ler nos manuais. Aqui vamos focar. Eu quero explorar com você nessa dica, é a jurisdição voluntária no processo do trabalho. Eu quero explorar um pouquinho ela. Por quê? Porque a reforma trabalhista, a lei 13.467 de 2017, está careca aí de conhecer, tenho certeza, ela passa a prever a jurisdição voluntária no processo do trabalho, lá nos artigos 855B a 855E da nossa CLT. E é isso que eu quero explorar. E esses positivos vão todos versar, sobre o processo, perdão, de homologação de acordo extrajudicial. E o que busca esse processo de homologação extrajudicial? Na verdade, tem lá dois objetivos. Primeiro, transformar o acordo extrajudicial em um título judicial e formar a coisa julgada. Atenção, na Seara Trabalhista, o acordo extrajudicial não homologado, ele nem ao menos é um título extrajudicial. Repete, repito, o acordo extrajudicial não homologado, ele não é, nem é, não, de jeito nenhum, um título executivo extrajudicial. Ok? Então, dito isso, vamos então ao procedimento de jurisdição voluntária previsto na nossa CLT. Vou ler os artigos com você e a gente vai explicando passo a passo. Olha lá o artigo 855B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta. Primeira observação a falar vai ser essa aqui, ó. Petição conjunta. Sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Então, o que se verifica aí com essa petição conjunta? Que a reforma trabalhista criou um pressuposto negativo. Por que um pressuposto negativo? Ora, se não houver petição conjunta, o processo será extinto sem resolução de mérito, porque exige a petição conjunta. E um outro fato curioso aqui, não sei se você percebeu, é que a exigência de petição conjunta afasta a possibilidade da petição ser verbal. Ora, quando você faz o estudo da reclamação trabalhista, você sabe que ela pode ser verbal ou escrita. Mas se você estiver em um procedimento de jurisdição voluntária, aqui o acordo, promulgar um acordo extrajudicial em juízo, a petição é conjunta. Se a petição é conjunta, estou afastando a possibilidade dela ser verbal. Fique atento em relação a isso. Uma outra situação curiosa é a obrigatoriedade de advogado para as partes. Ora, se está obrigado o advogado para as partes nesse acordo, eu estou afastando o princípio do ius postulante que vigora no processo de trabalho. Com previsão no artigo 791 da CLT, que diz que as partes, reclamante ou reclamado, podem postular sem advogado e acompanhar as reclamações até o final. Esse até o final, a princípio, te dá a ideia que você pode até o TST sozinho. Não, não pode. Porque a súmula 425 do TST vem e limita o ius postulante às varas de trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho, ao TRT. Mas não alcança a ação recisória, a ação cautelar, mandado de segurança e os recursos de competência do TST, a exemplo, recursos de revista, o RR. E agora, você inclua também o processo de jurisdição voluntária. Então, neste caso, é obrigatório que as partes estejam acompanhadas de advogado. E aí, tem mais observação aqui a ser feita sobre esse ponto. Olha lá, olha o parágrafo primeiro. As partes não poderão ser representadas por advogado comum. Então, tem que ser o mesmo advogado. Tem que ser o mesmo advogado? Não, é advogado diverso, não pode ser advogado comum. Cada um leva o seu próprio advogado. Parágrafo segundo. Faculta seu trabalhador a específica ser assistido pelo advogado, sindicato, sua categoria. Tem aqui, tranquilo. Vem o 855D e diz, no prazo, opa, prazo, de 15 dias. Depois, a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo. Primeiro ponto, primeiro ato do juiz, então, analisar o acordo. Está aqui. Depois, designa a audiência, se entende necessário, e por fim, profere uma sentença. É o que está dito aí. Primeira coisa. Prazo de 15 dias. Pasmem. É prazo impróprio. Como os demais prazos do juiz, é um prazo impróprio. Ah, se ultrapassar 15 dias. Perguntam muito isso. Não vai acontecer nada. Uma vez descumprido o prazo de 15 dias, não vai gerar nenhum efeito processual. Não sei se é administrativo. Você vai lá e reclama na corrigedoria. Pro CNJ, pra quem você quiser. Agora, efeito processual nenhum, porque é um prazo impróprio. E quando fala aqui que o juiz pode designar a audiência, o que ele quer com essa audiência é verificar se a ação homologatória possui um vício, se possui um prejuízo pra alguém, se é uma simulação, se é uma coação. Ó, só um parêntese aqui. Alguns tribunais regionais já estão adotando de forma quase que automática, obrigatória, a designação da audiência, sim, nesse procedimento de jurisdição voluntária. Não é o que a lei diz, poderá, mas alguns estão fazendo isso de forma obrigatória. Só abrir e fechar parênteses nesse ponto. Bom, analisado esse acordo, o que o juiz pode fazer? O juiz tem dois caminhos. Analisou o acordo, o que ele pode fazer? Vamos lá. O juiz pode homologar, se homologou, acarretou a extinção do processo com resolução de mérito, ou o juiz também pode não homologar. Se não homologou, houve a extinção sem resolução de mérito. O que é importante você saber é que homologando ou não homologando, a natureza dessas decisões aqui é de sentença. Então, a natureza aqui é de sentença. Cuidado! Uma vez homologado, não pode a parte chegar em casa e falar, me arrependi de fazer o acordo, vou recorrer. Porque não existe. Uma vez homologado o acordo, ele tem força de sentença e transita em julgado no momento que o juiz assina. Se transita em julgado no momento que o juiz assina e é irrecorrível para as partes, salvo em relação à União quanto às contribuições previdenciárias, só por ação recisória você pode desconstituir um termo de acordo. Isso está aqui, na súmula 259 do TST. Só por ação recisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do artigo 831 da SLT. Mas, Gensete, esse 831 da SLT é um processo contencioso. Entrou com uma ação, o juiz abriu a audiência e perguntou, tem acordo? A gente falou, tem, tá bom, é isso mesmo, é essa mesma regrinha. Só que eu vou aplicar essa mesma ideia no procedimento de jurisdição voluntária previsto agora na SLT pós-reforma? Claro que eu vou. E se esse acordo for homologado, ele é irrecorrível. E eu só vou poder desconstituir desse acordo, uma vez homologado, por recisória. Então, fique esperto quanto a isso. Tá bom? Agora, voltando lá, ó. Se o juiz, então, homologar, aí só por recisória. Beleza. Se o juiz não homologar a decisão, que tem natureza de sentença, tu tem que lembrar. Sentença que o juiz profere, o caminho é reto e é direto. Aí cabe o quê? Recurso ordinário para o TRT. Se tem sentença, recurso ordinário. Tudo bem? Tranquilo? Fácil? Vamos, então, focar bem em relação a isso. Nessas duas situações. Quando ele pode homologar, quando ele não pode não homologar. Agora, vamos analisar, então, a questão do prazo. Prazo para pagar as verbas. Notem aqui. O artigo 855C diz lá. O disposto neste capítulo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo 477 desta consolidação. E não afasta a aplicação da multa prevista no parágrafo 8º do artigo 477 desta consolidação. Primeira observação. Você tem que lembrar. O parágrafo 6º do artigo 477 da CLT foi alterado pela reforma trabalhista. E passou lá a prever um prazo único, que não é mais um prazo para aviso indenizado e outro para trabalhado, não. É um prazo único de 10 dias contados do término do contrato de trabalho para que o empregador faça duas coisas. Primeiro, entregue ao empregado os documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual para os órgãos competentes. Segundo, realizar o pagamento dos valores constantes no termo de rescisão do contrato de trabalho, lá no TRCT. Se houver descumprimento dessas obrigações, haverá o pagamento da multa, a famosa multa do artigo 477 da CLT, que não foi alterada pela reforma trabalhista. Multa equivalente a um salário contratual do empregado, salvo se comprovadamente o empregado deu causa à mora. Esse atraso aí é bem específico, é bem detalhado. Tá bom? Essa multa também vai se manter no acordo, na homologação do acordo extrajudicial? Claro que sim, tá? No comando é exatamente esse. Veja, embora o artigo, data máxima vênia, tá? O artigo 855C da CLT me parece uma interpretação nada simples, ao meu ver, a ideia do legislador reformista aqui foi criar uma restrição, uma barreira para o objeto do acordo extrajudicial. Impedindo assim que na negociação, que negocie-se, né? Que existe a negociação do prazo para pagar as verbas constantes da rescisão, especialmente no seu parcelamento. Não, o prazo é de 10 dias, já tá aqui. Então, você não vai negociar isso. Prazo é pagar, a gente vai pagar em 30 dias aqui as verbas. Não, o prazo é que tá aqui de 10 dias fixado pelo próprio legislador reformista. Ok? Vamos, então, seguir, então, a análise aqui lá no 855E. A petição de homologação, perdão, de acordo extrajudicial, suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Vamos parar e analisar isso daqui. Esse 855E no CAPT, ele é muito claro pra mim. Ele diz que o acordo atingirá apenas os direitos especificados na petição do processo de homologação de acordo extrajudicial. Então, assim sendo, os direitos decorrentes do contrato de trabalho que não foram expressos nesse objeto da petição conjunta da homologação do acordo extrajudicial não serão atingidos. Se não serão atingidos, eles podem ser, sim, objeto de uma futura reclamação trabalhista. Ok? Agora, em relação ao parágrafo único, diz lá, o prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da adição que negar a homologação do acordo. Vamos lá. Aí, já em relação ao parágrafo único, é o seguinte, ajuizado o processo de homologação de acordo extrajudicial, suspende-se a suspensão à prescrição, mas tão somente aos direitos especificados na petição conjunta. Tudo bem? Então, essa era a minha dica pra você em relação a esse procedimento de jurisdição voluntária agora previsto na CLT. e ele é importante, que ele pode ser objeto de alguma prova, algum exame, ou pra que você se empolgue, como eu sempre recomendo, escreva um artigo jurídico sobre o tema. O que você precisar, é só você me chamar, conta sempre comigo, que a gente tá junto até o final. Afinal, trabalho não dá trabalho. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho